Confira as ofertas especiais da Copa Eauro. Feijão carioca tipo A, pacote com 1 quilo, 2,80. Frango congelado princesa, 3,98 quilo. Amaciante tufe 2 litros, 3,99. Leite integral jussar, caixa com 1 litro, 2,19. Costelinha suína, 14,79 o quilo. Arroz Dona Isa, pacote 5 quilos, 10,19. Filé de peito pif-paf, bandeja com 1 quilo, 8,28. Cerveja Brahma Mega Latão, 2,98. Detergente azul em 500 ml, 1,19. Papel higiênico Carinho Plus, folha simples, 60 metros com 12, 9,87. Ofertas válidas até 21 de agosto. Cooperouro, a sua cooperativa. Beba com moderação.